E aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver aí como buildar e como conseguir a Sinoid Simulor. Pra quem não sabe, a Sinoid Simulor era uma arma do sindicato Cephalon Suda, é uma versão melhorada da Simulor, né? Tem a Simulor normal e ela é uma arma que dispara orbes, tipo uns vórtex do Valban, só que em miniatura, só que são orbes gravitacionais, né? Digamos assim. E ela tanto faz o efeito de buraco negro, de puxar os inimigos, quanto de explosão. Você comanda com a rodinha do mouse, né? Pra quem não sabe. E ela tem o efeito do sindicato Cephalon Suda nativo, então cada vez que acumula uma certa quantidade de afinidade, ela dispara um ataque de mil de dano magnético pra 25 metros e restaura a parte da energia do jogador. É bem útil, né? Pra conseguir ela, é bem simples, né? Pra quem assistiu o meu vídeo de sindicatos lá, já deve mais ou menos estar ligado já. Você compra ela com pontos aqui, né? Compra ela com pontos e... daí já pode usar ela. Ou você pode comprar de outro jogador se não for desse sindicato. Ou comprar, ou fazer troca. Vai a seu critério, né? E aqui temos a build dela, tá? Eu tô usando magnetismo e viral. Essa arma, ela já vem com magnetismo de natureza, né? Já vem padrão. E eu tô usando viral porque eu tava usando contra Grineers da última vez. Mas você pode trocar os danos elementais a seu critério, né? Dependendo dos inimigos que você vai enfrentar. Então, o básico aqui é o Serration. O Heavy Caliber, né? Ele tira a precisão, mas nesse caso nós não temos muita importância. Porque o Orb dela causa dano em área. Então, a precisão é relativamente sem utilidade, né? O Split Chamber, que é tiro múltiplo. Aumenta o dano também, em teoria. Daí aqui, pra fazer o meu elemental, eu botei o Primed, né? Ou pode ser o normal, o Cryon Hounds. O Heim Hounds. O Malignant Force. E o Infected Clip. Daí fez os elementais aqui que eu quero. O magnetismo e viral. E botei o Speed Trigger pra dar uma aceleradinha nos tiros. Como eu falei antes, ela causa dano em área, né? Cada vez que quatro Orbs são acumulados, ela causa uma singularidade. Como se fosse um buraco negro, né? Olha ali, ó. E causa bastante dano nos mobs. Então, lembre-se disso. Use quatro Orbs juntos pra causar dano em área e criar uma singularidade que mata bastante, né? E é isso aí, galera. Dá aquele likezinho aí. Se inscreve no canal. Entra lá no Discord lá, que vamos começar essa semana a fazer sorteios. Então, quem estiver lá vai poder concorrer. E eu fico por aqui, galera. É isso aí. Valeu. Falou. Até a próxima.